Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num bacilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Vem cá Vem cá Me queira Me queira Me queira Fem cá Fem cá Me queira Me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica Se eu acordasse todo dia com seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta É assim Tudo muda mesmo Sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pá, 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 pá Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta, é assim, tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi, só ouvi dizer E quando a epia já era, coisas que eu só entendi, eu te conheci Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Oh, 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 oh Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Tudo fica bem, mas tranquilo, oh, tranquilo Que ser assim, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Luan Murillo Luan Murillo Estou aqui perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já me espera Eu que tanto me perdi em sanches, ilusões, ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbrou Me deslumbrou Perco o chão Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Que é o fim Que é o fim pra me guiar De volta De volta Eu Ainda estou aqui Eu Ainda estou aqui Enxerguei 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 Verdade Verdade Eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei Precipitei Agora Agora Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei O fim do que era agora 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 Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Quero me refazer Eu sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem perguntei Nem perguntei Como voltar Nem porquê Agora Eu quero ir Quero ir Quero ir Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho 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 Onde está você agora? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá no bacilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Yeah Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer aonde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Se muda e muda e muda e amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como a tristeza E a tristeza me indicando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quando um muro separa uma ponte une Se a vingança encar o remorso Se a vingança encar o remorso Você vem e agarra alguém e vem e solta Você vai na marra ela um dia volta E se a força é tua um dia é nosso Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Você corta um pé, seu esprego ou tu Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o resto, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã O braço do rosto, abraço o dia de amanhã Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí O MPB4 nesses 40 anos de carreira de música brasileira Sempre teve um compromisso que sempre levou a sério Um compromisso com o bom, o belo e o novo E nada mais justo do que a gente gravar esse DVD Trazendo o bom, o belo e o novo Te perturba esse amor Amor de juventude Meu amor é amor de virtude Te perturba esse amor Sem máscaras por trás Meu amor é uma arte de paz Te perturba esse amor Amor de humanidade Meu amor é amor de verdade Te perturba esse amor Com todos ao redor Meu amor é uma arte maior Meu amor Minha prenda encantada Minha eterna morada Meu espaço sem fim Meu amor não aceita fronteira Como a primavera Não escolhe jardim Meu amor Não é amor de mercado Esse amor tão sangrado Esse amor tão sangrado Não se tem pra lucrar Meu amor Meu amor É tudo quanto tenho E se eu vendo o empenho E se eu vendo o empenho Para que respirar Te molesta, meu amor Meu amor de juventude Meu amor É sonar-te em virtude Te molesta, meu amor Meu amor Sim, eu te faço E meu amor É sonar-te De paz Te molesta, meu amor Meu amor da humanidade Meu amor É sonar-te em sua vida Te molesta, meu amor Meu amor Meu amor de surgido Meu amor É sonar-te em maior Meu amor Alivia e acalma É o remédio da alma Pra quem quer se curar Meu amor Meu amor É humilde É singelo E o destino mais belo É torná-lo maior Meu amor O mais apaixonado Pelo injustiçado Pelo mais sofredor Pelo mais sofredor Meu amor Abre o peito pra morte E se entrega pra sorte Por um tempo melhor Por um tempo melhor Meu amor Meu amor Esse amor Destemido Abre o fogo infinito Por quem merece Amor Um A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E quantos segredos traz o coração de uma mulher... Tchau. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso... Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso... Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte E na franqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, somrar Vem esquentar e permitir Em acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, no jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Brincar no olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber Como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte De arder O fogo O fogo O gelo Vai Queimar Pra você Guardei O amor Que aprendi Vendo os meus pais O amor Que te vi Recebi E hoje Posso Dar livre Feliz É o cheiro E o ar Na cor Que o arco Íris Risca Ao levitar Vou nascer De novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijam Signos Feito Sinos Trilha Infância Terço Perço Do celular Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu Pra ter um jeito meu De me mostrar Ah 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 Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum disso requer Se o coração Bater forte e arder O fogo gelo Vai queimar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto